Olá, espero que estejam bem. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário e subscrevam o canal. Muito obrigada! Será que sabe mesmo tudo sobre o cantor dos sonhos de menino? Tony Carreira arrasa multidões e é o cantor que mais sucesso tem no nosso país. Numa altura em que o cantor começa a reerguer-se depois de ter sofrido um ataque do coração e ter perdido a sua filha Sara num trágico acidente de viação, Eis alguns dos segredos, que o artista revelou em tempos ao site Olofote. Não acompanha de perto a carreira dos filhos. Raramente bebe café. Conheceu a mulher Fernanda Antunes quando tinha 20 anos, em França. Um ano depois tiveram o primeiro filho, Miquel. Não gosta de comer feijão verde. Começou a cantar em Paris, no grupo Irmãos 5. Os primeiros 5 discos que lançou não tiveram êxito junto do público. Ficou sem dinheiro e sem editores que quisessem trabalhar consigo. Nunca gostou de andar de avião. Gosta de ouvir música pop. Ganhou o primeiro disco de ouro em 1993 com o álbum Português de Alma e Coração. Com o ordenado do primeiro emprego aos 14 anos, começou a pagar as aulas de guitarra. Já em Paris, trabalhou dos 16 aos 26 anos numa fábrica de salsichas. Ganhava cerca de 60 contos, 300 euros. Gosta de dormir no sofá. Desde criança que adora bolachas Maria. A morte do vovô António foi um dos momentos mais tristes da sua vida. Antes de entrar em palco para cantar, benze-se. É do Sporting Clube de Portugal, assim como a mulher e os filhos. À exceção da filha Sara, que era do Benfica. Assistiu ao nascimento dos três filhos e aquilo que mais gosto de lhes dizer é ame-te muito. Teve a primeira namorada aos 9 anos. Chamava-se Idália. O apelido Carreira foi sugerido por um amigo, o produtor Patrick Oliver. Tem dois irmãos, José e Fernanda. Começou a frequentar recentemente o ginásio. Em 1999, a mulher Fernanda pediu o divórcio, mas Toni fez tudo o que esteve ao seu alcance para a reconquistar. Estavam juntos há 28 anos. Quando tinha 6 anos, os pais emigraram para a França e Toni ficou aos cuidados dos avós. O pai de Toni queria que o filho seguisse a profissão de mecânico. Viu-se obrigado a comprar o cão da família, o labrador Rocky, a pedido do filho Michael, quando este ameaçou deixar de estudar. É um grande fã da música romântica e o cantor Júlio Iglesias é um dos seus ídolos. Se gostou deste vídeo, já sabe, deixe a sua opinião e subscreva o canal. Muito obrigada!